O HTO representa um grande avanço na medicina, na parte da trauma e ortopedia. Veio somar a um trabalho que já se fazia antes na cidade, só que de forma mais isolada no macro e no geral. E a gente conseguiu aglutinar num só lugar especialistas, que trouxe novamente um fôlego para essa área da ortopedia. Hoje a gente consegue atender não só Caxias, mas uma grande parte, muito grande dos municípios do estado. De forma, esse tratamento de forma a dar mais resolutividade, exatamente. São quantos procedimentos já desde que inauguraram até agora? Nós já fizemos mais de 2.500 cirurgias em um ano e quase 10 mil atendimentos ambulatoriais. Poder comemorar esse ano de HTO é um momento de muita felicidade. Não só o HTO, mas nós tivemos um ano repleto de muitas conquistas, mas também tivemos muitas dificuldades, muitos desafios. Mas o principal, acima de tudo, nós conseguimos, que foi salvar vidas. É graças ao empenho do nosso prefeito, Fábio Gentil, com essa parceria com o governo do estado e através também das nossas deputadas. Nós conseguimos ampliar a nossa rede de saúde daqui de Caxias, para que a gente possa estar aí, não só atendendo a cidade de Caxias, mas também da região dos cocais. O HTO, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia de Caxias, eu costumo falar que ele é um marco histórico para o nosso município e para a nossa região. É um hospital que veio para resolver a vida do paciente ortopédico, cirurgias de média e alta complexidade. Assim como também, onde há em 2, quantos municípios são atendidos? Há sete municípios que são pactuados com Caxias, mas nós acabamos que atendendo todo o estado. Em primeiro lugar, o nosso agradecimento ao nosso governador Carlos Brandão, que de tantos municípios nos deu a prioridade de instalar o portal de traumatologia e ortopedia no município de Caxias. Isso é refleto do trabalho, da parceria dessa união política em benefício de uma população. Mais de 10 mil procedimentos, mais de 2.500 cirurgias traumatológicas e ortopédicas. Sinal de compromisso de um corpo clínico, de um corpo de funcionário que pensa no bem da população. Fique de parabéns, um ano de gestão, um ano de nascimento desse grande hospital do HTO. Sinal, repito, sinal de compromisso e respeito à população. O aniversário do HTO, mas quem ganhou o presente é a população não somente de Caxias, mas de todo o estado do Maranhão, porque aqui funciona como regulação e eu tenho certeza que tem recebido diversos pacientes de diversas cidades. E esse compromisso que Caxias assumiu com o nosso governador Carlos Brandão, para ajudar o povo do Maranhão a continuar cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. Unidos, nós vamos propor sempre o melhor para a nossa população.